Fala galera! Beleza? Vídeo até pela ensinada pra mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, vocês lembram da mágica do cotonete? Olha, eu prometi que eu ia ensinar pra vocês. Vocês estão vendo? Aqui ó, tem fita, vocês vão colar aqui ó, na parte de trás do dedão aí vocês vêm e fazem esse movimento aqui, aí vocês colam, faz assim, aí na hora que você for, você abre essa mão e deixa essa aqui aberta também aí ninguém vai descobrir. Então galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo e fui galera!